Olá pessoal, o Canalac Japan Live, vamos nesse observatório aqui no Nihondaira Park o nome do observatório é Observatório Yume, que seria o Observatório dos Sonhos aqui no Nihondaira, lá o fundão Marzão de Shizuoka segue o passeio aí, deixa seu like, seu comentário, vamos ver qual é que é desse passeio Canalac Japan Live lá embaixo está a cidade de Shimizu, em Shizuoka estamos aqui nesse observatório aqui a torre de transmissão é enorme, grandona o pessoal fica nesse ponto ali tirando foto, pegando toda a baía de Shimizu lá embaixo está o porto de Shimizu também o pessoal fica tirando foto, filmando lá no fundão vamos subir também aí mostra aqui de cima, dá para ver até o Fuji, mas não está mais com neve, o Fuji a noite, a visão que tem da cidade, é da hora é tipo uma passarela né, que dá para ver toda a cidade de Shizuoka e o porto de Shimizu Olá pessoal, o Canalac Japan Live, estamos aqui no observatório Nihondaira Yume fica aqui em Shizuoka, deixamos o carro lá embaixo, estacionamento é gratuito você tem toda a visão da baía de Shizuoka, do porto de Shimizu é totalmente, o observatório é gratuito né, tem uma vista muito bonita é um ótimo passeio para quem vim com a família, se divertir, sem pagar nada, beleza? deixa seu like, seu comentário, o Canalac Japan Live ao fundo, o mar do Japão o mar de Shizuoka aqui mostra os pontos que tem né dá para ver certinho a numeração aqui tá aí aqui tem os Keiaro que é para, ele vai falando tanto em inglês, Onihongo, chinês né e coreano, só não tem em português aí ao fundo lá, a cidade de Shizuoka as montanhas, o mar as montanhas ali, olha que da hora estamos aqui ó, do lado da torre de transmissão aqui da observatório Shizuoka Yume observatório dos sonhos fizeram a passarela muito da hora aqui, tudo com vidro, limpinho o número 1 é o Monte Shizuoka fica ali no canto, ali onde está a cidade de Shizuoka as montanhas lá no final bem bacana, o design da plataforma de observação, né, desse observatório é altinho design de madeira com vidro, ficou da hora um painel que da hora, do Fujisan bonito pra caraca aqui é tipo uma cafeteria, o pessoal compra café, tá tomando café, né aqui é dos Hanabi tá o Fujisan, o Hanabi estrutura toda de madeira, madeira e vidro tudo bem organizado, tudo bem limpinho as montanhas ao fundo a cidade de Shizuoka lá no fundo o porto de Shimizu a noite realmente deve ser da hora aqui aí pelo Keyaro você tem noção, você só acessar o Keyaro tem noção como é a cidade à noite, tá vendo? dá pra ver o Monte Fuji e a cidade à noite o pessoal fica tudo aqui, ó, tirando foto, filmando é que hoje tá nublado, não dá pra ver o Monte Fuji, né mas a vista aqui é da hora, né se observar bem aquela parte acima das montanhas, meio preto, já é o Monte Fuji só que não tá com neve agora, né bem aqui, ó se observar bem, já é o fundo olá pessoal, Panara aqui é Panarik hoje estamos aqui no observatório Rio Meio, aqui em Shizuoka que é o observatório do sonho passeio totalmente gratuito ao fundo está a cidade de Shizuoka o porto de Shimizu ao fundo totalmente gratuito, não paga nada ao fundo é que hoje as nuvens estão tampando mas dá pra ver nessa direção dessa montanha aqui, reto dá pra ver o Fujisan que não tá com neve agora e as nuvens tamparam ele mas dá pra ver ele da hora, né no inverno, é que deve ser legal ver ele, né tá bom? se você tá gostando do passeio deixe seu like, seu comentário e curte o vídeo aí segue o passeio tá na hora que deixa eu falar aqui no observatório Rio Meio aqui em Shizuoka no Nihon Dyer totalmente gratuito você vem com a sua família pra dar um rolê curtir a paisagem curtir a cidade de Shizuoka a paisagem ao fundo do Monte Fuji o ponto de riso o design da arquitetura é muito da hora aqui tudo de madeira vidro o observatório fica aqui nas montanhas de Shizuoka o mais importante é gratuito deixa seu like seu comentário sua sugestão sua física compartilha por hoje é isso aí o canal Alexio Fan Light é um o o o o o o o canal leque japon live, estamos aqui no observatório você pega o bondezinho que ele vai levar você até um templo xintoísta que tem lá embaixo leva cinco minutos daqui até lá, vou filmar ele, vamos ver se está dando para pegar ele ainda aí ali está o pessoal coloca a raconha aqui e observa as montanhas lá embaixo aí ali sai o bondezinho, vai descendo lá para baixo no templo, vamos ver quanto ele custa é o Roupin, Roupin de GoFund a torre de transmissão, que da hora, bonitona deixamos o carro ali, vem até ônibus de longe vamos ver quanto custa aí o trem aí, Nihon Daira Roupin de GoFund Shopping Food aí tem o etiqueto aqui para você comprar olha que da hora, esse aqui faz o suco de laranja, está vendo? é o juiz só, você paga duzentão de Roupin e sai o suco, faz o teste aí, vamos fazer um teste aí aqui está os horários do Roupin de GoFund aqui está tudo de laranja, aí abre a torrinha, aí sai, sai forte né, meu irmão, até a boca já que é para não pode repetir aqui está tudo de laranja, aí sai, 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 sai é o xiomentinho, é o que eu acho que eu tenho um teste aí oi gente que foi aí ó oi gente oi gente oi oi Bem, a gente não vamos pegar o bondezinho, porque além de ser muito caro, só é até 5 horas, agora já é 10 para 5, aí não vai dar tempo de voltar. Aí dá para ver a vista, como é que é a menor, de Rondaira e o Meterras. Aí ali pega o bondezinho, só que já está dando o horário, né? Ele fecha 5 horas, ali é a entrada, está vendo? A plataforma, até agora, né? Aí ali está o bondezinho, olha o pessoal coloca esses cadeados aqui, tipo de amor, de coração, da hora. Olha o bondezinho está ali, olha o bondezinho, vai até lá embaixo, vai até lá embaixo, onde tem o mar, aí tem um templo xintoísta. Só que pelo valor, 5 minutos apenas, né? E 2 mil é caro. E a gente está me ajudando no horário, aí o pessoal coloca aqui os cadeados de coração, para tipo, a pessoa amada e até o resto da vida, aí fica aí, da hora. Aí está os desenhos dos bondes, esse aqui 2019, a gôndola renal, o gôndolo 2007, como é que era, tá, né? 1990, como era aqui, hein? 1978, 44 anos atrás, hein? Não mudou nada. 1971, nossa, 61, 57 foi, provavelmente é o último, como tudo começou, parece até a frente de uma Kombi, 2019, já esse mais moderno, né? Olha o pessoal, fica aqui, as máquinas, vídeos, infelizmente já deu horário, foi até as 5 horas da tarde, já não tem mais horário. Negócio do cabo de asco, como é que é forte, né? E aqui está o mapa de tudo. O bondezinho leva nesse templo aqui, ó. Nossa, o samurai era abaixo, 1,59m. Aí tem as lâminas, né, do katana. O poço, você quer dizer, então, o poço. Aí tem, ó. O templo lá embaixo é essa figura, tipo uma pântana, né? O samurai tinha 1,59m, é baixinho. Aqui é o estiqueto pra comprar. Então, vamos subir. Oっぱ, gente. O toilette para comprar. Tchau, tchau. Obrigado.